É isso aí, sou a Lúcio Mano, estamos aqui em Boituba, na Queda Livre, domingão, com a Rosângela! Rosângela! Cadê a Rosângela? Achei! E aí, tudo bem? Tudo bem! Conta aí, o que você veio aprontar aqui? Nossa, me topar com você aí! Isso, veio no lugar certo! Presente do meu marido! Ah, o maridão que mandou? E aí, beleza? Tudo certo! Pode deixar que eu vou cuidar dela e Deus querida de nós! Isso aí, seja bem-vinda a Monsalto de Virtus! Obrigada! Aí, Rosângela, estamos na porta do avião, sorriso no rosto! Um, dois, três! Isso! Não é um braço não! Depois de um tempo em queda, um... Bati! Aí, o sorriso! Isso aí! E aí, o que o Study é o Lucas? Ah, eu não sei! Não sei! Tá, então! Vai no lugar do cabelo! E aí? Você vai voltar com as caldas agora! Ai, duro! Nossa, cair! Não! Não! Tomem na metade do caminho! Tomem na metade do caminho! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, subir! Cadê a Antagranha, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí galera, a gente está pilotando o paraquedas Uhul Surtiu? Muito bom E aí, recomenda ou não? Não Parabéns, vem aqui na queda livre E aí Ro, conta para quem não soltou Nossa gente, muito bom É isso aí, escutaram? Faz que nem a Ro, vem aqui na queda livre sentir essa emoção com a gente Valeu Uhul Tchau 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 Tchau